Vemos aqui um barco galileu. Esse barco foi achado na praia do Bar da Galileia alguns anos atrás. Ele foi retirado do lodo e trazido para cá. Foi então reformado, desmontado e montado novamente. Este barco poderia ser simplesmente um barco de pesca. Uma das coisas que provavelmente ele tinha seria um mastro, um leme, algum equipamento, provavelmente a popa e a proa, mas eles se perderam com o tempo. Nesse barco foi encontrada uma vasilha de cozinha e uma lamparina do século I. Por isso comprovamos a data dele. A pergunta que realmente se faz é se esse barco era ou não usado por Jesus e seus discípulos. Podia ser de qualquer um. Poderia também ser um barco que restou de uma grande batalha com os romanos em 66 d.C. aqui no Mar da Galileia. Os judeus perderam a batalha e esse poderia ser um barco que naufragou depois dos combates. Outra possibilidade é que seja um simples barco de algum pescador que fazia seu trabalho aqui no Mar da Galileia. Esse é o único tipo de barco datado do século I que foi encontrado. Por que Jesus chamou pescadores para segui-lo? Talvez porque fossem pessoas preparadas para enfrentar a dura jornada que teriam pela frente. A vida de um pescador era realmente dura. Ele deveria ser uma pessoa fisicamente preparada. Os pescadores arriscavam suas vidas todo dia no seu trabalho no mar, que embora seja sua fonte de sustento, é sempre uma ameaça constante, principalmente no Mar da Galileia no inverno, com as tempestades que de repente aparecem e ameaçam a vida dos pescadores. Eles tinham que pescar a noite inteira porque durante o dia dava pouco peixe. pescadores não eram necessariamente pobres nem necessariamente ricos. Ficavam no meio. Jesus chamou homens muito simples, pescadores, para o que provavelmente era a importante missão do homem na Terra. É interessante que havia muitos escribas, fariseus, saduceus, muitas pessoas que sabiam tudo sobre a lei e as escrituras, mas ele escolheu pessoas que eram simples, pessoas iletradas. E isso parece ser bastante contraditório, porque não é dessa forma, com a nossa racionalização humana, que fazemos as coisas que Jesus queria. Talvez os escribas e fariseus soubessem demais e isso pudesse ser um obstáculo ao invés de ser uma vantagem para ser usada por Deus. Existem alguns interessantes paralelos entre ser um pescador do primeiro século e ser um evangelista hoje. Quando o pescador jogava sua rede na água, ele fazia isso muitas vezes até obter algum resultado. Às vezes, a pescaria pode ser uma atividade frustrante porque você trabalha muito antes de pegar algum peixe. O evangelismo pode ser frustrante também quando jogamos a rede, pregamos a palavra, nos damos aos outros. Às vezes, passam-se anos antes de algum resultado. Outra coisa, em João 21, lemos a história dos discípulos pescando a noite inteira sem pegar nada. Jesus está caminhando na praia e diz, joguem suas redes do outro lado do barco e vocês vão pegar peixe. Ele é quem possui a visão mais ampla e pode ver onde os peixes estão, onde nós precisamos jogar a nossa rede para produzir resultados. Nós precisamos confiar nele e deixar que ele pegue os peixes. Tudo o que fazemos, tudo o que temos a fazer é jogar a rede. Um ano depois, Jesus estabeleceu a base do seu ministério em Cafarnaum, uma pequena vila no mar da Galileia. Esse assunto a seguir. A F dressing série. Embora-sabe. Estrela. Decém-se. Estrela. Estrela. Leila de... Estrela.